Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês esse livro que eu ganhei no sorteio no encontro do Urbans Cats de Florianópolis. Eu participei pela primeira vez do encontro deles e tive a sorte de ser sorteada. Eu nunca ganho nada, mas dessa vez eu tive a sorte e fui sorteada. Esse livro aqui chama Aquarela Criativa, um passo a passo para iniciantes. Então é um livro para iniciantes, quem não tem conhecimento nenhum. E a autora se chama Ana Vitória Calderon. Esse livro é da editora Gegê e essa mesma editora tem vários outros livros de artes, de sketch, de design, arquitetura. Enfim, vale a pena dar uma conferida no site deles e verem as opções de livros que eles têm. Esse livro, pelo que eu pesquisei, ele é um livro que foi lançado recentemente. É um livro novo e como eu trabalho com Aquarela, eu fiquei super interessada. Então eu fiquei super, super feliz quando eu fui sorteada. E esse livro aqui tem vários capítulos aqui, como vocês podem ver. E primeiro os materiais essenciais, técnicas básicas, flores e folhagens, borboletas e insetos, frutas, legumes e nozes e lettering. Que é uma coisa bem legal ter o lettering junto no livro de Aquarela. E aqui ele começa mostrando o círculo cromático e como usar o círculo cromático. Muita gente conhece o círculo, mas às vezes não sabe como usar o círculo. E nos meus workshops também, geralmente, eu começo pelo círculo cromático e as misturas básicas de cores. As secundárias e as terciárias. E aqui vem tudo bem explicado. Como harmonizar também, que é super importante, a harmonia de cores. Tem muita gente que tem muita dificuldade nessa parte. Então é bem interessante, que tem uma explicação bem legal aqui também. Sobre papéis, pincéis, outros materiais. Aí aqui tem alguns exercícios básicos, com técnicas bem básicas. E várias técnicas, na verdade. Alguns exercícios iniciais. Aqui, bem legal também. Eu adorei esse aqui. E alguns truquezinhos, assim, dos respingos e coisas assim. Transparência, camadas. São técnicas que a gente usa no mundo da Aquarela. E aqui tem essa parte aqui. Escanear e editar no Photoshop, que é uma coisa bem legal. Porque muita gente desenha, pinta, para escanear e para poder fazer algum convite, cardápio. Enfim, trabalhos assim. Então isso aqui é bem legal. Muita gente usa Photoshop, mas tem inúmeras maneiras de usar o Photoshop. Na hora de escanear e melhorar o trabalho de Aquarela. Então é sempre bom a gente ter uma referência de outra pessoa para ver como que ela faz. Porque às vezes a gente pode estar fazendo de uma forma, mas podem ter outras formas mais interessantes. Dependendo do trabalho que você está fazendo. Às vezes com cores muito claras, o seu método não funciona. Então, enfim, é bom a gente saber vários jeitos de fazer uma mesma coisa. E aqui tem todo o passo a passo bem legal também. E aqui começa a parte de flores e folhagens. Que é uma das partes que eu mais gosto, assim. Tem aqui um monte de folhas aqui como referência. E ela vai ensinando passo a passo aqui. Desde o rascunho até a primeira camada. Até chegar ao resultado final, passo a passo. Porque a aquarela que ela ensina aqui nessa metodologia. É uma aquarela que você vai pintando em camadas. E aqui chega o resultado final. E aqui flores. Essas flores também de um jeito mais estruturado. Que você vai fazendo por camadas e adicionando vários detalhes. Em cada camada você vai colocando algum outro detalhe. E aqui as flores que eu gosto. Que são as flores mais molhadas e soltinhas. As mesmas que eu ensino nos meus workshops. Aí fiquei super feliz de ter uma sessão especialmente só para isso. Que eu posso levar também no meu workshop. E servir como material de apoio. E ela ensina aqui bemzinho passo a passo. E aqui como fazer um buquê. Essa aqui é um estilo mais estruturado também. E aqui algumas ideias de como usar as aquarelas que você faz. No caso aqui em marcadores de lugar. Pode ser usado em jantares, casamentos, recepções. Fica uma coisa bem legal. Tá? Aqui ela usa até uma técnica. Acho que deve ser emboss ou glitter. E aqui alguns exemplos de como usar. Combinando com cores também. Que ela coloca bemzinho aqui as bolinhas com as cores. Tem um capítulo só de borboletas e insetos. Para quem gosta do estilo também. Como fazer o decalque. E pintando. E aqui também o todo passo a passo. E aqui toda uma parte de besouros e joaninhas. Para quem gosta do estilo. Ideias para pintar besouros. E aqui ó. Uma parte lettering com joaninha. E aqui uma parte de frutas, legumes e nozes. Também ela mostra tudo passo a passo. Desde o rascunho. Até o trabalho final. Tá? E outras coisas. Outras frutas também. Deixa eu passar aqui. E aqui a parte número 6. O capítulo 6. Que é um capítulo só sobre letra. Que ela mostra aqui os exercícios iniciais. Que é a prática com pincel. E eu achei bem legal também. Porque são as mesmas coisas que eu uso no meu workshop. No workshop de brush lettering. Que é a caligrafia com pincel. Então aqui ela usa com aquarela. Mas você pode usar. Eu uso nanquim no workshop. Mas você pode usar aquarela também. E aqui todos os exercícios iniciais. E aqui. Atividades com alfabeto. Tá? Porque esse aqui é um alfabeto desenhado. No caso. E aqui. Aí não tem ainda. Mas você pode tanto escrever direto com o pincel mesmo. Ou você pode desenhar letra por letra. E pintar com aquarela no final. Que resulta nisso aqui. Tá? E aqui a foto. Isso aqui é a digitalização. E essa é a foto do original. E aqui como ela faz. Para criar a sua própria fonte de letras. Então. Como tem aqui. Muita gente me pergunta. Como criar fonte. Não tem outro jeito. Você tem que rascunhar mesmo. E ir colocando as ideias no papel. Se você quer uma fonte mais grossa. Uma fonte mais pesada. Com sombra. Sem sombra. E se você quer cursiva. Se não quer cursiva. Então. É só rascunhando mesmo. Para saber como. Para saber o resultado. Para tentar chegar no resultado que você quer. Na verdade. E aqui ideias de decoração de letras. Puxar sombras. Para adicionar furzinhas. E aqui é bem legal. E aqui é bem legal essa parte. Que é uma parte mais profissional. Como apresentar um projeto. De um convite de casamento para o seu cliente. Mostrando elementos. E fontes que você pretende usar. Sem mostrar ainda o trabalho final. Porque é daí nessa fase aqui. Você não consegue modificar. Adicionar outros elementos. E ver se o seu cliente aprova a paleta de cores também. Porque às vezes a pessoa. Sei lá. Não gosta de uma cor que você pretende usar. Enfim. Aí você pode discutir ainda. E modificar as coisas. Especialmente também tipo de fonte. Aqui ela propõe uma fonte mais. Mais soltinha. Mais relaxada. De repente a pessoa tem em mente. Uma coisa mais séria. Mais pesada. Então é momento ainda de você discutir. E fazer várias modificações. E aqui uma outra opção de convite também. Que é a mesma opção que ela mostrou. Escaneando no Photoshop. E aqui algumas artes finais. Outros projetos que ela fez também. E aqui um glossáriozinho de fontes. Que são aquelas apresentadas ali. No capítulo de lettering. Então. Esse é o livro. Eu não cheguei a ver o preço dele. Na editora GG. Mas se você der uma clicada lá. Com certeza você vai encontrar ele. E super recomendo. Assim como uma referência. Para quem quer aprender aquarela e lettering também. E em português o livro. Que é bem interessante frisar isso. Porque a maioria dos livros que eu tinha visto até hoje. Serão livros em inglês. São poucos os livros desse tipo em português. Então vale super a pena. Bom. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem colocar ali nos comentários. Que eu vou respondendo. Obrigada.